O Exército Brasileiro recebeu o primeiro lote de uniformes inteligentes. A Força recebeu no final de agosto o lote de 950 uniformes inteligentes para o projeto COBRA. Os uniformes serão distribuídos nas unidades das Forças Terrestres para testes de resistência e das funcionabilidades da nanotecnologia. O recebimento do lote piloto dos uniformes operacionais com aplicações tecnológicas desenvolvidas pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial constitui um marco importante na evolução tecnológica dos uniformes operacionais, afirmou o gerente do projeto COBRA, Coronel Paulo Roberto da Silva Gomes Filho.